Boa noite galera, beleza? Como que cês tão seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa mano, tô daquele jeito, no pique do Goiás, rumo 150 mil, caralho! Só vamos irmão, daquele jeito, rolê noturno, do jeito que eu gosto, do jeito que cês gostam, do jeito que o Brasil gosta É disso que o Brasil gosta, irmão! Só vamos, daquele jeito, muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando Quem tá chegando aí agora, se inscreve no canal, deixa aquele like monstro no vídeo Pra você que ainda não acompanha minhas redes sociais, os links tão aí abaixo na descrição Acompanha lá, Snapchat, Facebook, são as principais que eu mais uso No Snapchat eu passo bastante coisa sobre o canal aí pra galera Tô sempre interagindo bastante E é nóis! Vamos naquele jeito Quem me ouviu mentiu, quem ouviu a verdade E é nóis! A motoca tá berrando, parceiro! O escapamento tá arrumadinho Tava com o escape tudo quebrado A porra toda! As meninas já entrei choque no bagulho, mano Dá isso, dá uma risadinha, vai amor Caralho, meu coração não aguenta, cachorro É foda, mano É isso aí, queria mandar um salve especial pra galera de Salvador Que tá aí acompanhando, a galera de São Paulo Guarulhos, Campo Grande ABC, Paulo Isso é foda pra caralho Não sei o jeito que tá quebrado a hoje aqui, mano Não dá pra descer estilingando tudo não, velho Caralho, quem me ouviu mentiu que ouviu a verdade, mano Ah, motoca sua linda andando de escape original um tempão, velho Nessa aí da correria aí de troca Troca-escapamento pra pegar documento e papapá, mano Nossa senhora, na hora que você coloca esse escape de volta aqui Você descobre a moto que você tem, meu amigo Escape original de cu é rola, rapá Quem nasceu pra fazer barulho nunca vai ser silenciosa Essa é a verdade Motorca louca da porra Cê é louco, cachoeira Só por Deus, Pereira, funk Vê se tá entrou um amigo meu ali Ai, casou mais com o carro da Pamuera, essa porra Xochota 6, sua linda Te amo, motoca Rolê Nocturno é desse jeito, mano Essa aqui é a parte 2 Dos 100 mil inscritos, beleza A não ser que o próximo gravar ficar muito zoado Segurança é tri-choque, doidão Lembra de segurança ali Moto louca da porra, tio Irmão do céu, chega a arrepiar, velho Agora tudo nessa porra, tiozão Baladinha ali pro cês, ali ó Cês gostam de balada, hein Cês gostam de porta de balada Não vai sair no filme inteiro aqui agora É tudo Abraço É Deus do comando, caralho É nóis, porra Tamo junto, mano Quem me viu mentiu, quem ouviu a verdade O povo só escutou o bolo louco É só vral, moleque É isso aí, muito obrigado mesmo De coração, todo mundo que tá aí acompanhando, velho Cês são foda Tamo junto daquele jeito Vou terminar o vídeo por aqui Esse aqui só foi um rápido rolezinho Porque ninguém sabe ainda que eu tô com o cano de volta E eu não quero estragar a surpresa da galera que acompanha, né Vou terminar por aqui Muito obrigado mesmo Fui!